Fala galera, começando mais um vlog aqui. Hoje já se aprontando aqui pra gente vai pra uma viagem. Essa viagem vai ser bem legal, vou fazer um vídeo de vlog. Vai ter muita coisa bacana. Acompanha aí, a gente vai pegar o avião e vai pra Trancoso na Bahia. Vai ser muito legal. Vou gravar todo o conteúdo pra vocês. Vamos nessa! Agora quem veio pegar a gente? Bora! Marcelino, bora simbora? Próxima parada é o aeroporto. Maringazão. Bora! Marcelino, onde a gente tá agora? Aeroporto MGF, ó. Todo mundo esperando. Ó o Portuga. Mas, esperando aqui. A primeira alegria já foi igual. Todo mundo passou, né? Ninguém ficou parado ali. Todo mundo deu certo. Então agora já tá mais tranquilo. Ele tem razão. Uau! Não caiu. Tem alguém te ligando. Tem alguém te ligando. É a Polícia Federal. Esse é o tal do Mula. É a Polícia Federal. É a Polícia Federal. É a Polícia Federal. O que é isso? Muito bom. You sip wine, I drink straight, don't waste time To my place, I feel my heart erase So catch me if I fall Estamos aqui ó, está toda a trupe reunida Estamos onde aqui? United States? Aham, sim Acabou de organizar aqui no bloco de sessão A galera está tudo esperando o que emoca Não vai caber todo o meu, mas seria o que? I just call to say I love you I just call to say how much I care Carofada no aeroport Carofada no aeroport Eu quero cantar, mas eles não querem Eu queria fazer aquele colo, sabe? Todo mundo, nem para todo mundo, entendeu? Carofada no aeroport Marceline está lá na frente. Marceline está lá. Oi, tudo bem? Essa terrinha aqui é diferenciada. Vamos, motora. Esse aqui é Porto Seguro. Estamos aqui. Motora, manda um abraço aí para a galera. Um abraço, minha galera. Porto Seguro. Chegamos. Agora? Está aí só no... O que vai jogar o carro. Me diga o que você está sentindo, professor. É uma imensidão, né, Caião? Olha a cara da galera. Acabamos de chegar onde, Maka? Chegou a luzinha. Olha a luz dura. Porto, né? Ai, que caramba. É um bom barco, né? É uma imensidão. Nem é o que vai jogar. É um bom barco, né? É um bom barco. É um bom barco. Tá varado de fome? 90 camarão, tá? 90. Eu não estou suportando mais. Quantos? Eu quero dois desse camarão aí. Primeiro dois, fazendo favor. Eu vou pôr um desse lado e dois desse lado. Olha, o português, pá, lá os camarões custam muito pouco dinheiro. Aqui é muito caro, cara. Como o português pedia dois de camarão? Eu quero dois camarões... grandes. O Marcelino pediu um filé com fritas. Olha a delícia de prato dele. Você não pode pegar ele, amarrar e tomar a decisão por ele. Porque, senão, o sofrimento dele vai aumentar. Peixe, deixa eu pegar. É parada de peixe, não é de frango. Não é steak. Não é steak. O senhor é um chão. É um chão. Tenho um chão. Seve mais um chão. Cê, você pode levar. Olha só... Olha lá. Tô parando ele. A galera alimentada no cafezinho A galera, a galera, a galera, a galera. Os portugueses são tão simples! Chega aqui, chega aqui! A água está temperadinha! Temperadinha, temperadinha! Aqui está o calabro inicial! Calcão! Tchau! 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 Eu acho que a gente tá feliz, você quer arrumar essas coisas? A gente não tá feliz. É mesmo, é? Entrando aqui no lugar onde vai ser o casamento. O que que é a mãe pra falar a história aí? Eu era tão atentada com a minha mãe, que uma vez era meu aniversário, e eu sempre ia meu aniversário. Aí eu chamei todo mundo da escolinha, pra ir na minha casa 3 horas da tarde. E a mãe trabalhava um monte. Chegou uma renca de criança 3 horas da tarde em casa, e a mãe trabalhando. Vixe! E aí eu ia dizer, pera! Falou que o meu cachimbo era nunca fazer balé. Um palco meu! É isso aí! Escreveu, molhou, um palco meu! Tchau! 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 Vídeo! 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 Vídeo, velho!